Quando criança, ele já foi um escoteiro e alcançou um dos títulos de nível mais alto na modalidade, e ainda durante a infância. Antes de se tornar adulto e famoso, este tarimbado e aclamado astro de Hollywood, trabalhou como carpinteiro, realizando seus préstimos para ninguém menos do que o famoso diretor de cinema George Lucas. Sendo assim, ali seria o pontapé inicial para que no futuro, aquele carpinteiro ganhasse um dos papéis mais emblemáticos do cinema, se tornando uma celebridade e uma das maiores estrelas de Hollywood mundialmente conhecido. Mesmo assim, no ano de 1966, este talentoso ator quase desistiu da carreira por interpretar uma sequência de papéis insignificantes. Portanto, quem é e as excelentes obras eternizadas na história dos cinemas que o mesmo participara, é o que veremos. Hoje apresentamos Harrison Ford, o carpinteiro que se tornou o maior e melhor caçador de tesouros que o cinema já viu. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha! Filho de pai irlandês e mãe judia russa, Harrison Ford, um ator norte-americano nascido no dia 13 de julho de 1942, lá em Chicago, realmente dispensa apresentações. Eu digo isto por se tratar do maior intérprete de Han Solo e do Dr. Jones, das famosas, inesquecíveis e eternas franquias Star Wars e Indiana Jones. É verdade! Família, no ano de 1970, cansado de papéis pouco expressivos, Harrison Ford foi trabalhar como carpinteiro a fim de sustentar sua esposa da época e seus filhos. E foi justamente nessa época que ele trabalhou na casa do diretor George Lucas, o que facilitou para o astro conseguir o papel como Han Solo em Star Wars em 1977. É importante ressaltar que antes do boom que foi interpretar Han Solo, o ator havia trabalhado como carpinteiro na casa de um amigo de George Lucas, que fez as apresentações entre ambos e que lhe rendeu um papel no longa American Graffiti, Loucuras de Verão, e fez um estrondoso sucesso. E desde 1973, Harrison Ford nunca mais parou de atuar. E de lá pra cá, foi muita fama e dinheiro. Só pra se ter uma ideia, em 1977, no primeiro filme de Star Wars, Harrison Ford recebeu um caixi de 10 mil dólares. Já em Star Wars, O Despertar da Força de 2015, seu salário foi de 23 milhões de dólares. Porra! Tudo isso? Mas foi com a franquia Indiana Jones que, sem sombra de dúvidas, o levou ao estrelato global com os longas Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, de 1981, um filme épico sobre a Arca da Aliança. Em 1984, ele retorna em mais uma aventura no também ótimo Indiana Jones e o Templo da Perdição. Já no ano de 1989, outra grande saga, ao lado do também consagrado astro Sean Connery, no excelente e icônico Indiana Jones e a Última Cruzada. Simplesmente um épico. É verdade. Anos mais tarde, em 2008, ele retornaria com mais um sucesso em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. E, finalmente, em 2023, no longa Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Este filme não agradou tanto os fãs, pois o personagem principal, ou seja, o Dr. Jones, não assumiu o protagonismo no longa. Mas, enfim. Vale lembrar que, ao longo desses anos, entre as franquias Indiana Jones e Star Wars e suas sequências, Harrison Ford atuou em outros grandes sucessos, como Blade Runner, de 1982, e sua sequência, de 2017. Se temos também Apocalipse Now, de 1979, onde o astro fez uma pequena participação no longa. Já em 1985, ele atuaria no longa de suspense, a testemunha, no papel de John Book. Agora, adentrando no ano de 1992, ele atuou em jogos patrióticos no papel de Jack Ryan. Um ano mais tarde, no ano de 1993, em outro filmaço de suspense chamado O Fugitivo, sob a pele do Dr. Richard Kimball. Então, no ano de 1995, ele atuaria em outro ótimo romance, chamado Sabrina, interpretando Linus Leiroab. Então, no ano de 1997, ele atuaria em mais dois ótimos longas, que foram Força Aérea 1, como o presidente James Marshall, e o suspense Inimigo Íntimo, como Tom Omerara. Em 1998, ele voltaria com outro grande romance e aventura no longa Seis Dias, Sete Noites, ao lado da saudosa atriz Annie Hatch, vivenciando o piloto de avião Quinn Harris. Aliás, na vida real, o ator Harrison Ford é um piloto de avião e helicóptero, e no ano de 2015, sofreu um grave acidente aéreo após fazer um pouso de emergência, e apesar dos ferimentos e escoriações, tudo saiu bem. Você tá falando sério? Enfim, voltando à sua extensa filmografia, mas já nos anos 2000, em 2011, ele atuou em Cowboys e Aliens, como o Coronel Dollar Hyde. Em 2014, ele atuaria como Max Drummer, em Os Mercenários 3. Já no ano de 2020, ele veio em mais uma aventura no longa, o chamado da floresta, como o John Thornton. Resumindo, são muitos filmes, e o ator não pensa em parar de atuar tão cedo. Ele já ganhou diversos prêmios e indicações ao Oscar, e também tem seu nome escrito numa estrela lá na calçada da fama. E só pra se ter uma ideia do quão é brilhante a carreira do astro Harrison Ford, o mesmo detém dois recordes no Guinness Book. O de ator que gerou o maior lucro de bilheteria, e também o de ator a ter o maior número de filmes que ultrapassaram a marca dos 100 milhões de doletas na história do cinema. Céu bichão mesmo, hein doido? Agora uma curiosidade, vocês sabiam que aquela cicatriz no queixo do astro, aproveitada na cena do Indiana Jones e a Última Cruzada, o ator ganhou após um acidente de carro em 1968, quando tentava colocar o cinto? É, então fica a dica de segurança. Bom, falemos um pouco da sua vida pessoal. Atualmente, o ator está casado com a atriz Calista Flockhart, e possui quatro filhos de dois casamentos passados com Mary Mark Redditt e Melissa Mattson. E vocês, o que acham de Harrison Ford? Me contem aí nos comentários. Bom, família, eu vivo por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e fui! Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, e se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações,